Olá, Moto YouTubers Espectadores! Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Correia e pra quem me conhece, meu nome é També Luiz Correia. E eu quero apresentar o casal Thiago e Michele. São os Moto Viajeiros. Eles estão fazendo a Trip Quatro Cantos da América, que vai de Ushuaia, eles já foram pra Ushuaia, agora estão indo para o Alasca, um pequeno trechozinho. E eles estão registrando tudo isso, principalmente no Instagram. Eles têm um blog e o Instagram é Moto Viajeiros, Moto Underline Viajeiros, o Thiago e a Michele. E, pra quem perdeu, o Jean do canal Casal 650 já fez uma live com eles há um tempo atrás. Então vale muito a pena assistir. Eu vou colocar aqui ou aqui ou na descrição o link dessa live. e imperdível pra quem gosta de muitos quilômetros. E já aproveitando esse espaço, neste final de semana está começando o maior campeonato de moto velocidade, o Mundial de Moto Velocidade, o MotoGP. E pra 2022 temos algumas novidades. Sim! Esse ano vão ter dois brasileiros. Além do Eric Granado na Moto E, que nesse GP de abertura não vai ter a Moto E, vai ter também o estreante Diogo Moreira. Ele está iniciando nessa categoria, ele já tem feito sucesso na Espanha. E tem tudo pra arrebentar, não nessa temporada, que é uma temporada de estreia, mas na próxima o cara já provou que é veloz, faltam alguns ajustes e um pouco de experiência. E também teremos a volta feminina na categoria, na Moto 3. Ana Carrasco, uma espanhola que já foi chamada de Mark Marques de saia. E ela não está numa equipe muito de ponta, então ela não tem tantas chances. Mas ela já tem alguma experiência, enfim, não sei se ela vai chegar a lutar para as primeiras posições, mas, dadas a equipe dela, ela tem condição de fazer uma boa apresentação e representar, e tomara que abram mais portas para as mulheres nesse esporte. E na categoria principal vai ter o Quartararo, o francês Quartararo, defendendo o título com a Yamaha. E ele já reclamou da velocidade final da Yamaha, da moto dele, né? Realmente é uma das menores do grid. Mas é uma das melhores em curva. Então, assim, não pode-se ter tudo na vida. Ou você tem velocidade, ou tem velocidade em curva. Não existe moto perfeita. E apesar do choramingo dele, ele tem boas chances, né? De defender esse título e levar de novo. Só que esse ano tem o Mark Marques, que é considerado o ET, ele está de volta, está de volta numa melhor condição física. Ano passado ele voltou de um acidente, já chegou a ganhar uma ou duas provas. Não lembro. Quem lembra essas coisas é o Gabriel Lima. Eu não recordo. E assim, vamos ver o que o Mark Marques vai aprontar, né? Porque assim, velocidade ele tem, e sangue no zóio pra ganhar, ele também tem de sobra. E também tem o esquadrão Ducati. A Ducati, esse ano, ela vai colocar oito motos no grid. Então, são motos pra tirar a pontuação de outras equipes, e vai bagunçar o campeonato. Tem bons pilotos. Eu destacaria dois. o Banhaia, que já provou que é lutador, já enfrentou e ganhou do Mark Marques. Claro que o Mark Marques não estava no seu áudio, mas sim, não esmoreceu. E também tem o Jorge Martin, que também é veloz, não está na equipe de fábrica da Ducati, mas é uma equipe que tem bastante apoio. E tem novatos, enfim, tem o Zarco, que em uma prova ou outra, também ele vai bem. O Miller também, que é bastante inconstante. Vai bem ou vai mal. Vai pouco bem, muito mal. Mas, são motos pra tirar a pontuação de outras equipes. Ah, eu quase esqueci de falar da categoria intermediária, a Moto 2. A Moto 2, ela tem motores iguais pra todo mundo, o motor da Triumph. E esse ano, tem o Pedro Acosta. Esse moleque, moleque, porque ele tem pouca idade, ano passado, ele estreou na Moto 3, já começou ganhando quase tudo, e acabou vencendo o campeonato. Então, estreante que venceu o campeonato. Esse ano, na pré-temporada de testes, ele já provou que é ponteiro, então ele tem tudo pra arrepiar. E eu acho que está nascendo um outro ET, chamado ET, o Mark Marques foi um ET, um extraterreno, um cara muito acima da média da maioria dos pilotos. E esse Pedro Acosta está comprovando também que é um cara excepcional, sabe? É o chamado ponto fora da curva. Ah, e as transmissões são feitas pra ESPN, no canal fechado, canal pago. E a categoria principal, a corrida vai ser no domingo, ao meio-dia, mas não percam a Moto 3, que começa a nove horas, em ponto. A Moto 3 é uma das categorias mais emocionantes de assistir, é loucura, é trocação de posição a todo momento, a cada curva, um cara está na ponta, eles usam muito vácuo, a moto tem pouca potência. Então, cara, é loucura, tem que ter coração bom pra assistir. Então é isso, Moto YouTuber Espectadores, então vamos lá assistir. Ah, o Jabá, um Jabazinho aqui, eu estou iniciando a campanha, Luiz, compre uma câmera 360, quem assistiu o vídeo sabe, as imagens de uma boa câmera 360, são espetaculares. E eu peço uma colaboração pra você, Moto YouTuber Espectadores, de me ajudar a pagar metade da câmera. A câmera, ela, sem acessório nenhum, ela custa em torno de dois mil reais, e com os acessórios mínimos, em torno de dois mil e quinhentos. Então, se vocês me ajudarem a pagar metade dela, eu estou de boa. E falando assim, falando de uma outra maneira, cara, eu me dedico bastante, eu me comprometi a colocar dois vídeos por semana, eu não sou profissional, mas eu posto vídeo com bastante responsabilidade, nas informações, modéstia às favas, eu tenho um conhecimento razoável de motociclismo, de questão de segurança, então eu procuro passar essa importância pra você, experiência em rodar também, eu tenho algumas, eu fiz várias viagens, enfim, e eu gosto sempre de compartilhar. Em troca, eu gostaria de uma contrapartida, não é nada de, não quero que ninguém banque a outra metade da câmera, mas, cara, me dá um quarto, ou metade do valor de um cinema. Quando a gente vai no cinema, a gente paga pra ver, óbvio, eu não estou querendo comparar as minhas produções com uma produção cinematográfica, mas eu faço com muito esforço, assim, vamos ajudar a quem, quem vocês gostam, tá, é uma colaboração que eu peço, um litrinho de gasolina aí, tá, é muito bem-vindo, ok, isso vai ajudar a melhorar o conteúdo, vai me estimular também, porque, cara, não é fácil ficar perdendo tempo aqui, em vez de ficar curtindo, ficar editando o vídeo, é de lascar. Então, grande abraço, e obrigado a quem já contribuiu, tá, eu não vou citar nomes, porque, é isso, a vida é assim. E, e o quê?